Já foi, penoso. Bota mais 10, bota mais 20, bota mais 30. Ah, meu filho, aqui é o rei dos cortes, filho. Corre lá, 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 corre lá. Que bizinha, filho. E aí, os caras lá do outro bairro tão só com chilena, foi, nós com linha branca aqui moscando. Melhor nós subir agora não, tá ligado? Os caras tão cortando tudo. Ou ali é hidonésia, filho, é chilena. Ali um trisco já foi, tô com medo, filho, com linha branca, será o tracado. Chileno também, não vou botar agora não, filho. Esperar um pouquinho, acalmar o movimento aí, porque se eu botar aí um trisco, filho, linha branca contra chileno, nem vou falar a comparação, né, que todo mundo já sabe. Tu tá com linha branca, é? E eu tenho uma linha branca bem aqui, ó, chilena, filho. Ó, se não o que tu bota, o caba bota no sol, ela brilha, filho. Ô, chilena, isso aqui eu nem usei, chegou a estar na embalagemzinha, ó. Nem usei ainda, filho, se te venda por 20 contos, filho, chilena. Na hora que tu triscar na pipa daquele cara, vai cortar, ele não vai nem sentir a pipa. A pipa indo embora, na hora que ele olha lá, aí tá no chão. Isso aqui é poderosíssimo, filho, chilena branca. E aí, vai comprar? Tenho certeza que tu vai cortar todo mundo. Chileno branco, caraca, isso aí é diferenciado, hein? Geralmente os caras botam chileno amarelo, chileno vermelho, chileno verde, mas agora chileno branco, os caras não vão nem desconfiar. Na hora que ver a linha branca, o chileno branco, vão pensar que é linha de costura, linha branca. Ah, meu parceiro, não vão nem desconfiar, eu vou querer sim, cara. Eu vou botar o sorte com aquele cara afobado que tá de chilena, verde, cortando a de todo mundo. Quando o cara é bom, não tem segredo, filho. Torei e arrastei duas. Ó, não é doido, meu parceiro. Chuva de pipa hoje pra mim, viu? E é só com chileno, filho. Chilenos em laranja, top, filho, qualidade. Como vocês estão aqui acompanhando e aprendendo o meu planejamento, né? Que eu sou o craque empinando pipa, filho. Toda hora é cortando, é botando os cortes. Eu vou dar um pra vocês, uma pra cada um, né? Porque eu tô cortando toda hora, toda hora eu vou ter pipa pra soltar, né? Então essa aqui tu fica pra tu, filhote. Pode ficar, filho, tu merece. É sério, é, cara. Ninguém nunca antes na vida tinha me dado uma pipa, mano. Tu é o rei mesmo da pipa, viu? O cara corta as pipas, tora e arrasta e dá pra nós, amigo dele, mano. Tu é perfeito demais. Só um te dombeio pra teu namorado, ó. Olha a pipa que esse cara corta e dá pra nós, filho. Que coisa linda. Na hora que eu subir isso aqui vai ser confusão, filho. Tu é doido, esse cara é bom demais. Irmão, filho. Um prefeito, ó. Linda, linda, linda. Essa outra é pra tu. Tu também tá craque nas pipas, viu? Pode ficar, filho. Tu tá olhando aqui. Fica olhando pra tu aprender como é que se solta, viu? Tu merece, filhote. Nossa, mano, obrigado. Eu não sei nem como te agradecer, tá ligado, mano? Porque lá em casa, né? Eu fui pedir uma pipa pra mãe. Ela falou que não tinha condição de me dar, né? Diz que tava passando dificuldade. A gente tava comendo reboco da parede. Lá em casa eu já tava comendo os cacos de vidro. A cerâmica e o reboco da parede. Tão fome que eu tava passando, né? Aí a mamãe disse que não tinha condição de comprar pipa pra mim. Tu tá me dando essa aqui, cara. Tem gente boa demais. Ó, o coração bom, bicho. Quando eu for pra um profissional de pipa, eu vou lembrar só de tu, ó. Que tu lembrou de mim, cara. Não é todo mundo que dá pipa pros caras, não, filho. E essa perfeição bem aqui é rara. Tem um coração gigante demais, bicho. Tu é doido essa pipa. É isso aí, seus caras. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês se tornem profissionais igual a mim. Consiga soltar pipa, tá ligado? Cortar muitas. Eu já fui um iniciante, cara. Eu já sofri muito quando os caras cortavam a minha pipa. Eu ficava chorando. Mas eu persisti e continuei. Hoje eu sou um profissional. Toro e arrasto, filho. Pipa pra todo lado. Aqui não tem pena não, filho. Aqui é profissional de pipa mesmo. Mas olha como brilha no sol, meu parceiro. Deixa eu só ajeitar aqui essa outra chilena aqui. Na verdade, essa linha branca, né? Porque eu finjo que é chilena pros caras acreditarem. Mas eu só botei barro. Mas como tu me deu essa chilena, não vai ser mais mentira. Eu vou empinar, vou cortar. E aquele cara da outra rua vai me pagar. Porque ele se acha o profissional, né? Só porque tá cortando ali de todo mundo. Mas não é bem assim não que funciona. Vou mostrar pra ele como é. Um profissional sabe empinar pipa de verdade. Quer saber de uma coisa? Eu vi que tu é um cara esforçado, tá ligado? É um cara que busca pelo seu sucesso. Pode ficar com essa chilena aí, filho. Fica contigo. Não precisa me pagar, não. Eu ia te cobrar, mas tá ligado? Mas eu vi que tu é um cara que merece. Tá empinando pipa com linha branca. Isso é um desafio, pô. Porque hoje em dia todo mundo tem cerol. Todo mundo tem chilena. Todo mundo tem indonésia. Pode ficar com essa chilena branca pra ti, pô. Pode soltar, pode empinar. Que dá certo, pô. Então, o negócio pra tu aí, cara, é focar, tá ligado? E manter marcha, filho. E tá ligado? Tá me dando um chileno de graça? Cara, tu é gente boa demais, bicho. Ó, prometo minha coisa pra ti aqui. Se eu conseguir pegar a pipa dele no céu e trazer pra mim, eu vou te dar. Porque tu me deu essa chilena daqui. Tu que começou essa coisa. Então, se o toro arrastar, eu vou te dar, tá? Tá doido. Cara, é gente boa demais. Dá uma chilena, né? Todo mundo que dá chilena pros outros. Não, os caras tão muito gente boa hoje em dia. Nossa, cara. Eu nunca tive condição de fazer pipa. Mas essa aqui que eu fiz com meu caderno da escola tá sensacional. Ó, ela vai subir, filho. Volta só pegar vento nela. Ela vai subir com certeza. Que material lindo, filho. Ainda era da minha matéria de inglês, ó. Que eu peguei da matéria. Mas o rabo eu acho que tá muito grosso. Não vai voar. Tem que tirar um pedaço desse rabo. Não vai ficar tensa, tá ligado? Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá bem no meio, tá? Piquinha de sacola. Porque é o único que eu sei fazer, né? Eu nunca tive condição de comprar pipa de ceda. Aquelas pipas na zona grande. Essa aqui tá perfeita. Ficando. Na hora que eu boto nas alturas, os caras vão ver. Vão ficar, nossa senhora, como é que aquela pipa de papel tá no ar? Só falta vento. Faz que nem com vento não quer voar essa pipa. Mas eu vou persistir. Ai. Ô, Diacho. Por que não tá voando? Olha, seus caras. Aquele molequezinho com pipa de papel, cara. Pipa de sacola já é feia. Imagina pipa de papel. O cara vai nem sair do lugar. A coisa mais feia do mundo. Moleque, se eu for situar, é daqui com essa pipa. Porque se os caras te ver, vão ficar com vergonha de tudo e te dar uma pisa. Porque esse tipo de pipa é feia demais. O cara passa vergonha. Esse aqui, ó. O profissional dos cortes deu pra nós. Que é linda, maravilhosa. Agora, se eu tô de papel aí, é de dar vergonha, viu? Sinto muito. Caraca, mano. Não vê que um moleque tem coragem de fazer uma pipa de papel e tentar subir. Isso aí se sair do chão. É muito. É mesmo, moleque. Essa pipa de papel aí tá ridícula, viu? Ó, coisa de errado que tu fez. Esse papel tá muito grosso. É de matéria. Esse rabo de sacola tá muito grosso. Esse cabelecho tá muito pulado. Não vai subir por diversos motivos. Cara, tem que aprender a fazer pipa, mano. Esse tipo de pipa aí tá muito feio. Não vai voar. Tem que ter experiência. Pipa de sacola até que voa. Mas pipa de papel, meu amigo. A gente tá querendo te humilhar, não. Tá querendo dar um aviso pra tu. Pra quando tu for subir, prestar atenção. Que isso aí não presta, cara. Ou tu faz uma pipa dessa aqui, ó. Colorida zona. Ó, linda. Ou tu passa vergonha que isso aí. Baixinho, não me faz passar vergonha, por favor. Eu vou te falar pela última vez. Eu só sou bonzinho com esses caras aqui. Porque eles ficam me assistindo a empinar pipa. Eu gosto de plateia. Eu gosto que o povo fique me vangloriando. Tá ligado? Mas é isso. Eu não gosto de ninguém. Eu só gosto de mídia. É isso, cara. Todo mundo aqui que tá vindo a empinar essas pipas, sabe como é que funciona. E você vai pegar essa pipa de papel. Vai vazar daqui. Não vai voltar mais. Se não, corto ela. E estraçar esse papel todo na tua frente. Então, vaza daqui com essa pipa de sacola. Ô, que papel ridícula. Ah, moleque burro. Desculpa, tá? Rei da pipa. Rei dos cortes. Eu vou sair daqui, tá? Eu nunca mais vou vir me atrapalhar. Desculpa. Me deixar incomodado com a minha pipa de papel. Desculpa, tá? Meu Deus. Uma chilena verde no chão. Meu Deus. Que foi o abençoado que deixou isso no chão. Acho que foi Deus me dando um aviso. Me dizendo que eu tenho capacidade de cortar a pipa dele. Eu vou subir a minha pipa de papel. Eu vou botar os cortes com ele. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Posso não ganhar. Mas eu vou tentar. Quem é que deixa essa chilena verde no chão sozinho, cara? Isso não é coisa de gente, não. É coisa de cara doido. Não, não é todo dia que a gente assiste no chão. Eu vou subir. Eu vou só emendar aqui na minha pipa. Eu vou subir minha pipa de sacola de papel. Eu vou botar os cortes com aquele cara. Que ele se acha demais. Ele vai ver que eu não sou tão ruim assim como ele pensa. Só porque eu não tenho condição de comprar, né? Mas vai ficar assim. Amarrei. A pipa de sacola vai voar. Vai voar. Vocês viram aí como é que se trata um moleque que solta pipa com papel? Desse jeito. O cara tem que humilhar mesmo. Pra ele tomar vergonha na cara e sair daqui. Oxi. Ali nem a pipa dele voando. Esses caras voltaram a arrastar a pipa dele. Fica olhando, cara. Fica olhando. O cara quer botar a costa mesmo com pipa de papel. Eu não vou nem ficar animado, não. A pipa dele tá vindo, filho. A hora que ele botar a arrastar um brisco. O moleque trouxa. Meu Deus. Ele cortou a minha pipa, seus caras. Meu, como é que pode? E tava pegando de volta pra ele, ó. Torou e arrastou. Relaxa. Eu vou tentar recuperar, tá? Meu Deus do céu. Como é que pode uma pipa de papo? Meu Deus. Ele torou a minha também e arrastou. Que moleque apelão. Aquele moleque da pipa de papel. Impossível isso. O que foi que eu falei que eu ia me vingar? Torei e arrastei a pipa daqueles caras sem coração. E eu vou trazer pra mim. Só com uma pipa de papel, né? É isso aí que se faz. É assim que se vinga deles. Duas pipas de seda pra mim. É isso que funciona. Isso que se chama de vingança. Pipazinha de papel, né? Quem diria. Os caras são muito ruins.